João Henriques, desde logo, parabéns pela vitória, acaba por ser um jogo de loucos e acima de tudo, tal como se esperava, duas equipas com futebol positivo, ainda assim, na melhor das expectativas, poderia imaginar um jogo com estas características? Sim, olha, durante a semana fala-se sempre sobre os grandes, é normal. Esquecem-se um bocadinho que há equipas que jogam futebol também neste campeonato e que têm qualidade, Santa Clara é uma delas. Nós já tínhamos demonstrado nestes primeiros três jogos, para o que estávamos nestas últimas dez jornadas e não prevíamos, obviamente, o resultado, mas vínhamos aqui discutir esse mesmo resultado e para conquistar os três pontos. Vamos encarar cada jogo dessa forma até ao final e eu sei que, novamente, na próxima semana o que vai falar é que o Benfica não foi competente, mas aqui não, aqui foi um Santa Clara muito competente, com muita qualidade e é isso que tem de dar valor a estes jogadores que aqui estiveram dentro de representar o clube açoriano. É muito raro, de facto, uma equipa jogar num palco de um chamado, de um denominado grande, desta forma, não só defendendo bem, como também fazendo o que o Santa Clara fez do ponto de vista ofensivo. Quer-nos descodificar um pouco da forma como preparou o jogo, das indicações que deu aos seus jogadores? Olha, nós temos uma identidade muito própria, nós desde o início da época, com muitas dificuldades com as viagens que nós temos, com as deslocações que nós temos, com uma série de questões que são difíceis para nós e ainda para mais nós agora estamos desde o dia 30 na cidade do futebol a sacrificar nas nossas famílias para podermos estar aqui a representar os Açores e o Santa Clara, mas esta identidade que nós temos tem sido muito vincada, tem sido sempre dito que somos uma equipa organizada, que tem jogadores de valor. Hoje ficou provado isso mesmo, organizados, competentes, em cada um dos momentos do jogo e uma equipa que vem fazer quatro golos à luz tem que ganhar sempre o jogo. É inacreditável como nós também os sofremos três porque não fomos defender absolutamente nada. Vínhamos para o espetáculo porque já que as pessoas não podem estar no estádio, queríamos dar isto às pessoas em casa, até porque nós estamos numa situação confortável na tabela consecutiva que nos permitisse mesmo olhar os adversários todos olhos nos olhos, sermos competentes e obviamente que isto é um trabalho de muita gente, equipa técnica, jogadores, administração, todos nós estamos de parabéns porque esta é a parte visível de muito trabalho até aqui. Disse aos jogadores antes que extraordinários são os 35 pontos feitos até hoje, não era ganhar só o jogo ao Benfica, não, isso de todo, até porque temos exemplos que, na jornada passada, um Aves que está na posição que está, que venceu, que empatou com o Futebol Clube Porto. Não é esse feito que é extraordinário, o extraordinário são os 35 pontos que nós fizemos antes deste jogo, mais os três que hoje fizemos, porque vamos continuar assim, olhar de frente para os adversários, jogo pelo jogo, num terreno fantástico para se poder jogar e obviamente que eu disse isto antes e agora não vou esconder. O público não estando no estádio põe-nos em pé de igualdade com o Benfica e hoje ficou mais uma vez demonstrado isso mesmo. Nós conseguimos estar de pé de igualdade com o Benfica porque não havia o décimo segundo jogador. Acho que se impõe também a pergunta, acredita agora mais do que nunca que pode ser a tal época histórica do Santa Clara a nível pontual e pelo significativo? Não temos dúvidas, estamos a trabalhar para isso, estamos a tentar ultrapassar os 42 pontos, estamos perto já, estamos a trabalhar para ficar melhor que o décimo lugar, é isso nós vamos continuar a trabalhar até ao fim, não acabou hoje, faltam 6 jogos, 18 pontos, é isso que nós queremos tentar conquistar. Olhos nos olhos, no próximo jogo já no Bessa, jogo tremendamente difícil, mas com o mesmo espírito, com a mesma vontade, porque esses três pontos são importantes para nós nos aproximarmos dessa meta e ultrapassá-la de seguida.